Oh, ele é cinema, comigo é cama, me diz como é que cê ama Oh, ele é santinha, amiga malandra, me diz como é que cê ama Oi! Fala como é que tu ama, mulher! Chama na bota, na rocha, vem! Olha essa barragem, ei! E só o posta porto com ele, e no vestido apaixonada Quando entra no banheiro, me manda a fotinha safada Não case com ele, pra você não se arrepender Porque sou eu quem garante, as suas dores de prazer Oh, ele é cinema, comigo é cama, me diz como é que cê ama Oh, ele é santinha, amiga malandra, me diz como é que cê ama Oh, ele é cinema, comigo é cama, me diz como é que cê ama Oh, ele é santinha, amiga malandra, me diz como é que cê ama Oh, oi, eu sei! Obrigado.